Neste ano, a safra brasileira de soja deve passar de 123 milhões de toneladas, um volume histórico. E na coluna de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, fala sobre essa produção recorde. Vamos acompanhar. O primeiro trimestre do ano da graça de 2020 foi cheio de boas notícias para os produtores de soja. A produção desse ano é muito grande, é recorde. 120 milhões de toneladas, 5% a mais que o ano passado. Isso faz do Brasil o primeiro produtor mundial de soja. Estamos ultrapassando os Estados Unidos. Não era fácil de chegar nessa posição, porque a soja é de país frio, de país temperado. É uma variedade que vem lá da China, do Japão, pois a pesquisa agropecuária brasileira desenvolveu variedades novas de soja, tropicalizadas ao longo de 30 anos ou mais, que permitiram plantar soja em todo o país. A outra boa notícia é que a mistura de biocombustível no combustível diesel ampliou-se de 11% para 12%, do B11 para o B12. Isso aumenta a demanda por óleo de soja, talvez 5 milhões de toneladas esse ano para biocombustível, mas não vai faltar óleo de soja para as frituras e para as saladas. Outra boa notícia é a conclusão do asfaltamento da BR-163 entre Sinop e Milite e Tuba, lá no Mato Grosso e Pará, o que vai dar competitividade às exportações de soja, reduzir o custo de transporte. Isso é importante, porque o natural é que a exportação de soja do Brasil saia pelos portos do Arco Norte, lá por cima. Apenas 20% estava saindo por ali. Acho que rapidamente 40% das nossas exportações vão sair pelo Arco Norte. Essas notícias todas levam muita gente a imaginar que o Brasil vive exportando soja. Não é verdade. Nós exportamos apenas 55%, às vezes quase 60% da soja que produzimos. Todo o resto é consumido aqui, usado em indústria farmacêutica e sobretudo na alimentação de animais. A soja habita o nosso cotidiano.